A Câmara Permanente de Prevenção e Resolução de Conflitos tem como objetivo buscar a solução consensual para demandas de grande repercussão e interesse público relevante. Na prática, ela funciona assim. Na comarca, o promotor de justiça avalia a necessidade de auxílio na solução de litígios em procedimentos judiciais ou extrajudiciais já instaurados. Envia a solicitação ao presidente da Câmara, o Procurador-Geral de Justiça. Ao entender que cabe o atendimento à solicitação, o caso passa a ser analisado. Além do chefe do MP catarinense, integram a Câmara o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, o promotor de justiça natural do caso e o coordenador do Centro de Apoio Operacional da área de atuação correspondente à demanda. Membros do MP com grande conhecimento e experiência na área também podem ser designados para integrar a Câmara. E, de acordo com a demanda, podem ser convidados representantes ou chefes dos poderes e ainda entidades privadas. Com toda essa dinâmica, o cidadão é quem ganha. Quando o caso ainda não estiver judicializado, a Câmara Permanente para a Resolução de Conflitos poderá promover o diálogo e a celebração de termos de compromisso extrajudiciais com os órgãos envolvidos. Quando a demanda já estiver tramitando na Justiça, a Câmara poderá buscar uma solução consensual e elaborar um termo de acordo para ser submetido à homologação do Poder Judiciário.